Aí galera do Face aí, coisa mais linda aqui, litoral norte de São Paulo, região aqui de São Sebastião. Isso aqui é nosso litoral paulista, coisa mais linda. Olha ali abaixo, a cidade de São Sebastião, deixa eu mostrar para lá de cá, é isso aí gente, olha que coisa linda, deslumbrante nosso litoral. Valeu galera, um abraço aí, com Deus a todos aí, abençoada a noite a todos.